No momento o dono no canal está pescando com tarrafa. Agora ele jogou a tarrafa no mar para pegar os peixes. Ali ele. Jogando a tarrafa no mar de novo. Ele está preparando a tarrafa novamente para jogar no mar. Jogou tanta tarrafa, mas no final não pegou nada. Relevamos isso mesmo. Mais peixe, mais peixe. Procurando para ver se pegou o mesmo peixe ou não. Pegou umas sardinhas. Então se você gosta desse tipo de vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Câmera, Mayara. Patrocinadores, Alex e Jamile. Editora do vídeo, Jamile Maravilhosa Moraes. Tchau, tchau.